Você ouve agora, Palavra do Coração Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Amém. Acolho você neste dia tão forte, tão especial, para quem tem fé. O dia 2 de novembro, nesta segunda-feira, é o dia de meditarmos sobre a finitude da vida, mas também sobre a esperança. Durante este mês de novembro, eu quero trazer para você reflexões para te ajudar a viver a vontade do Senhor. E a vontade de Deus para nós, neste 2 de novembro, é que não percamos a esperança. Vamos refletir sobre a liturgia deste dia, que nos ajuda a caminhar na vontade de Deus. O mês de novembro é iniciado com a festa de todos os santos. Primeiro de novembro, a igreja recorda a igreja triunfante, a igreja que está no céu, os irmãos que já estão contemplando a face gloriosa de Deus, os santos. No dia 2, hoje, a igreja recorda os nossos irmãos que ainda não entraram para a glória, mas estão na fase da purificação, aquilo que nós chamamos de purgatório. O purgatório é o lugar da purificação. Purgare, em latim, significa purificar. É a ocasião em que nós celebramos a missa pelos nossos parentes falecidos. O nosso coração fica embargado por causa do luto, mas, ao mesmo tempo, o coração fica iluminado pela esperança da ressurreição. Para nós, católicos, a morte não é o fim, mas é uma porta através da qual todo fiel deve passar antes de receber o grande abraço do Senhor Jesus. Nós cremos que, pelos méritos da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, aplicados durante a Santa Missa, as almas que mais precisam são reintegradas ao reino da glória. É por isso que a igreja reza pelas almas. O livro de 1º e 2º Macabeus, na Bíblia, conta a história de um certo Judas Macabeu, que ora e que pede que se reze pelos falecidos. A igreja reserva o dia de hoje para implorar que a divina misericórdia abra as portas do céu para os irmãos falecidos. É por isso que o dia de hoje se reveste também de uma linda virtude, a virtude da esperança. Qual é a vontade de Deus para você hoje? Esperança. Quando vamos ao cemitério, precisamos enxergar a visita ao cemitério como a visita a um jardim. É, um jardim. Por que um jardim? Exatamente porque ali colocamos a semente na terra que depois brota em forma de uma rosa tão bonita. Quando sepultamos os nossos parentes, fazemos assim. Colocamos no seio da terra como se estivéssemos plantando uma semente. Na esperança de que um dia esta semente vai germinar. Que dia é esse? O dia da ressurreição dos mortos. Então veja, a igreja é muito sensível aos momentos da nossa história. Ontem, a igreja rezou agradecendo a Deus pelos irmãos que estão no céu, todos os santos. Igreja triunfante. Hoje, a igreja reza pelos irmãos falecidos que estão no purgatório. Igreja padecente. E nós caminhamos no dia a dia como igreja militante. A igreja católica é compreendida assim nestas três realidades. Para a igreja triunfante, louvor a Deus porque estão no céu. Para a igreja padecente, no dia de hoje, intercessão. Para que purificados no purgatório consigam entrar para a glória. Para nós, igreja militante, esperança. Hoje, quero rezar para que o Senhor enche o seu coração de esperança. Durante este mês de novembro, eu vou trazer virtudes que resumem a vontade de Deus para cada dia. E peço a você que, ao se encontrar com a vontade de Deus, que se manifesta de formas tão variadas, você consiga rezar. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Diante do luto, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Diante da enfermidade, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E para que esta oração aconteça de fato, é preciso ter esperança. Quero rezar por você para que a esperança cristã te ajude a chorar, mas não de tristeza. Chorar porque nós sabemos que o dia do reencontro, no dia da ressurreição, o abraço com os nossos parentes falecidos será tão lindo, tão demorado, que vamos chorar de alegria. Nesse sentido, olhamos para o céu com a esperança cristã. Rezemos. Deus Pai de bondade e misericórdia, em nome de Jesus teu Filho e nosso Senhor, morto e ressuscitado, pelas mãos de Nossa Senhora Consoladora dos aflitos, imploramos que a tua graça alcance agora os nossos irmãos e irmãs falecidos. Hoje, Senhor, ao visitar o cemitério, ao recordar os nossos amigos que partiram, queremos lucrar a indulgência que a Santa Igreja nos concede. Imploramos que os efeitos desta indulgência sejam aplicados para estes irmãos falecidos. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, especialmente as que mais precisarem. Que o Senhor te abençoe e te conforte, o Senhor te encha de esperança, para que se cumpra a vontade dele na sua vida, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero por você hoje à noite para rezarmos juntos aqui no quintal do meu Senhor às 20 horas. Você ouviu Palavra do Coração do Coração do Coração do Coração do Coração Legenda Adriana Zanotto